Nosso quadro saúde com o tema obesidade infantil, com o nosso convidado, doutor Evandro Cunha, cirurgião pediátrico. A gente já vem falando desse tema há algumas semanas e hoje a gente continua esse papo tão importante. Doutor Evandro, a gente falou de tanta coisa aí nas últimas semanas. Agora, quando se adentra o mundo infantil, né? Quando a gente vai falar da obesidade na infância, nesse momento da vida. Os tratamentos, eles são diferentes? Como é que eles são? Os tratamentos, eles incluem restrição alimentar, orientação alimentar, ou diria melhor, reeducação alimentar. Início e incentivo à atividade física, sempre respeitando a questão lúdica da criança para cada faixa etária. Existem casos onde é permitido o uso de medicações. As medicações hoje são limitadas, tanto pela vigilância sanitária, pela ANS, e algumas têm aplicação que a gente chama de off-label, mas são muito limitadas as medicações que têm. E para os casos mais severos, existe sim a possibilidade do tratamento cirúrgico, mas isso é mais restrito ainda. O tratamento cirúrgico, né? A cirurgia, acho que a gente está falando da cirurgia bariátrica, né? Na cirurgia bariátrica. No adulto, ela acontece. Eu sei que tem indicação, mas ela acontece. Nas crianças também é possível? É possível. Hoje, pela lei brasileira, é permitido que se opere crianças, adolescentes acima de 16 anos, que se enquadrem dentro dos critérios clínicos de indicação, que são os mesmos dos adultos. Dentro de um projeto de pesquisa que eu venho fazendo, que é o meu pós-doutorado, aprovado pelo Comitê de Ética Médica Nacional, chamado Plataforma Brasil, e somente durante a vigência desse programa, a gente também pode indicar cirurgia nas crianças entre 10 a 16 anos, desde que elas se enquadrem dentro dos critérios já estabelecidos no Conselho de Ética. Fora esse programa, o único hospital que está autorizado continuamente a fazer isso é o Hospital de São Paulo, da USP, onde há 20 anos já ele está com as crianças e adolescentes obesos dentro de um programa que começou numa livre docência do professor Manuel Carlos Velhote e que segue até hoje, inclusive ele sendo o líder do ambulatório lá e do programa. E essas crianças que tratam a obesidade durante a infância, digamos assim, depois, elas se tornam adultos que ficaram livres desse assunto ou a criança obesa, o adolescente obeso, ele vai sempre carregar aquela coisa, aquela luta, digamos, com a balança? A estatística mostrando que as crianças vão se tornar adolescentes obesos e que os adolescentes vão se tornar adultos obesos me diz que o status quo, a situação se mantém. Porque tudo começa numa reeducação alimentar e reeducação de atividades, de princípios, de família e todos os envolvidos. Quando nós conseguimos isso, que pra mim é a beleza da medicina, eu conseguir trabalhar na saúde, eu conseguir trabalhar na cabeça daquela família, trabalhar com a família, todos nós ganhamos, nós médicos e os pacientes. Quando a gente não consegue, a situação se mantém, que é o que a estatística me mostra. É, eu acho que você falou uma coisa tão bacana, né? A medicina, ela é poderosa e ela é linda, na medida em que adentra a vida das pessoas pra ajudar, pra salvar, pra trazer uma vida melhor. Mas em alguns casos, é preciso uma contribuição do paciente, né? Não basta só esse trabalho de conscientização e esse trabalho médico. É importante uma contrapartida do lado de lá? Sim, se não houver isso, não tem resultado. E qual é o percentual de resultados, doutor? Olha, aqui dentro do grupo de tratamento, o resultado é muito alto. A porcentagem de crianças que se beneficiam, que perdem peso, é muito alto. É. Mas você tem que lembrar que partiu da família procurar o cuidado. Então já há uma intenção familiar em resolver o problema. A partir do momento que existe essa conscientização de que aquilo é importante, que precisa ser feito algo pela criança, a chance do resultado ser bom é grande. Que legal. E é por isso que eles atingem bons resultados. Doutor Evandro, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com você aqui. Foi um prazer expor um problema que me interessa muito, que me preocupa muito. Eu agradeço muito a sua preocupação e ter abraçado essa causa junto com a gente. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. E é muito bom ter pessoas como você do nosso lado. É um prazer. É um tema importante. E a gente tem que estar junto, né? A gente ajuda tanta gente com isso. Mais uma vez, obrigada. E um tema para ser falado, relembrado, discutido e jamais esquecido. Obesidade infantil. É esse o nosso tema de hoje, mas que a gente continua na próxima semana.